Dentro e fora de campo sempre brilha uma estrela, ele é o goleiro artilheiro Rogério Senni, e o gol! Rogério Senni, na cobrança de falta! E também de inspiração, mais uma falta na entrada da área e mais uma chance pra Rogério Senni E dessa vez, um golaço! Olha o Rogério, na falta! Gol! 2 a 0 São Paulo O Rogério é inigualável, um revolucionário, um ato vencedor O Rogério, campeão do mundo, todo sonho inteiro, mas ele é tricolor Fica aqui com raça e amor SP NET, o termômetro da torcida tricolor